E hoje pra cantar com a gente no nosso especial de Natal, é o APTV Especial de Natal, gente. Claro que tem que ter Tiago Costa, esse menino que canta muito, tá sempre com a gente no APTV e eu escolhi você. Vânia. O nosso Natal, o que você acha? Que honra, que honra fazer parte do seu especial. Fico muito feliz, a gente já esteve junto este ano, né? Fazer parte do seu especial aqui nessa festa maravilhosa, eu fico muito feliz. Pois é, pra encher essa festa de alegria, agora o pessoal vai ver a potência da voz de Tiago Costa, né? Vamos lá. Dez anos de carreira, esse menino, ó, na verdade cantar é hobby, porque ele é fazendeiro, viu gente? É chuchu, tem café, tem granja, né? Sai uma moda agora? Claro. É de viola? De viola, hoje eu trouxe a viola especial aqui pro especial de Natal seu. Vamos lá. Vamos lá? O que vai sair? Fazer uma Dormir Satir, que é uma música que traz uma mensagem muito bonita pra esse ano novo que tá chegando também, 2018, tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E aí Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz E aí, coisa boa, viu, Tiago? Obrigado, Vânia. É uma delícia ver você cantar, gente. Essa música é linda demais, né? A música é linda, faz a gente refletir um pouco nesse ano, né? Terminando aí, restinho de ano. Que ano que vem coisas boas aconteçam pra todos nós, né? Pra todos os que estão nos assistindo aí, que o povo tá sofrido demais, né? Tá precisando de coisas melhores pro ano que vem. É verdade. A gente tem que sorrir mais, ser mais feliz. E acho que a vida é mais simples. A gente complica muito a vida. Aproveitar esses momentos simples que é o que são de grande valor pra todo mundo aí, né? Mas conta, o que você tá fazendo por aí? Muito show, muito trabalho. Opa, graças a Deus a agenda tá bacana. Estamos fazendo bastante shows aí por todo lado, interior de São Paulo. Às vezes a gente dá um pulo lá pro Goiás. Minas e Minas. Minas. Minas gosta de Tiago Costa, né? Minas é bom demais. A gente tem a origem em Minas também. E fazendo shows aí. A sua família é de origem mineira, né? Sim, a minha família é de origem mineira. Minha mãe é do município de Borda da Mata e o meu pai é de Buenobrandão. Olha que bacana. Eu conheço Borda da Mata, bem bonito lá. Então, e a gente mora, hoje reside em Monte Alegre do Sul, né? A gente tem um sítio lá. E a gente trabalha no sítio, trabalho bastante lá e saio na noite aí, finais de semana, fazer shows aí. Isso aí. E consegue dar conta, gente. Se eu mostrar pra você a mãozinha desse menino, dá uma olhada. Ó, é calejada essa mão aqui, viu? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é da roça. É da roça, não é de tocar a viola, não. É, isso aqui é da roça. A viola faz calo na ponta do dedo, mas... É, na ponta do dedo, né? Pois é. Sai mais uma agora, Thiago. Sai. Vamos cantar pro pessoal de casa. Afinal de contas, quem canta seus males espanta, não é mesmo? Vamos, vamos fazer uma do Vitor e Léo, com esse... Você sempre pede a música, né? Toda vez eu peço essa música pra você. Não sei que ele não enjoou de cantar pra mim, gente. Adoro essa. E aqui tem um laguinho, aqui tem uns peixes, aqui dá certinho com a música. É verdade, vamos lá. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, um burro bão, uma baixada, ribeiro, um violão e umas galinhas. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu nos caminhos do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu nos caminhos do meu sertão. Ê, muito bem. Tiago Costa com a gente no APTV, especial de Natal. Bom, pra gente encerrar esse bloco gostoso com o Tiago Costa, vamos cantar mais um pedacinho de uma música sua? Cantar a minha música de trabalho, que eu tô trabalhando ela aí nas rádios do Brasil, na internet e tal. Que eu tive a honra de gravar lá em Goiânia. Chama-se Ficando Sério com a Bebida. Eu tinha aposentado o copo, até distanciei do álcool, só pra ficar mais perto de você, por você. Eu larguei até meu cigarro, na minha boca eram só seus lábios, e aquele nosso amor gostoso. Só de lembrar eu já quero de novo, e você tá fazendo falta, e a saudade tá em alta. Não tava pronto pra te ver com o outro, e você tá fazendo falta, e a saudade tá em alta. Enquanto você vai ficando com a minha vida, eu vou ficando sério com a bebida. E você tá fazendo falta, e aí? Aí! Ô, bandido! Que coisa boa! Meu Deus, mas que amor bandido é esse! Você que escreveu! Essa é só vai demais! Tem? Tem nome aí, né? Sim, não! Pra quem foi? Foi uma composição que eu fiz junto com os amigos lá de Goiânia. Ah, é? Então foi uma composição com vários compositores, e foi boa demais. Tá na participação do DVD Blog Nejo lá, tá fazendo sucesso, graças a Deus. Como é que o pessoal assiste essa música, ouve esse jeito? É só clicar o quê? É só você entrar no meu canal no YouTube, é cantor Thiago Costa Oficial. Tá aí, o seu Thiago não tem TH. Não, não, é 100H. Então tá aí, gente, coloca em GC. Thiago Costa com a gente no APTV, especial de Natal.